Gente, hoje é o último dia de inscrições para participar do 5º Festival da Canção Entre Rios em Rio do Sul. O César Neto traz mais informações para a gente. Boa tarde, César. Boa tarde, Vanessa. Termina hoje o prazo de inscrições para quem quer participar da 5ª edição do Festival da Canção Entre Rios aqui em Rio do Sul. Ao meu lado está o Rodrigo Pedroso, ele que é superintendente da Fundação Cultural aqui de Rio do Sul. Rodrigo, boa tarde. O prazo para inscrição termina hoje, mas o festival começa quando? Boa tarde, César, Vanessa, todos que estão assistindo. Então, se a gente for analisar, utilizando a data de pré-curadoria, é amanhã. Amanhã já começa o festival com a análise dos vídeos, né? Então, termina hoje, sim. O prazo é até, assim a gente sempre brinca, às 11h59, 59h da noite, ou seja, virou meia-noite e o prazo se encerra. Quantas pessoas devem participar desse festival? Qual que é a tua expectativa? Nós tivemos um número interessante de inscrições ano passado, 140 inscrições no seu total. Se chegar perto disso, 140, 130, a gente já está bem satisfeito com o resultado. O objetivo é dar oportunidade para os novos músicos aqui da região? Não só da região, mas do estado inteiro, né? A ideia é fazer com que o Rio do Sul se insira no cenário estadual da música também, mas dar oportunidade para as pessoas, para os músicos da região, do estado inteiro, nas cinco categorias que a gente deixou aberta para a inscrição. Quais categorias estariam em disputa? Nós temos na quinta-feira o infantil e juvenil, duas categorias. Na sexta-feira nós temos as categorias de interpretação nacional e internacional. E no sábado, culmina com o autoral. Obrigado, Rodrigo. Destacando também que mais informações ainda podem ser obtidas no site da Fundação Cultural de Rio do Sul. Voltamos com você, Vanessa. Eu acho que só. Música